Boas pessoal, eu hoje vou fazer um vídeo de simula de voo, ensinar a pilotar o Airbus 320. Isto é realmente a pedido de um amigo meu, que não fala muito bem inglês, então pediu-me um vídeo em português explicar como é que se voa o Airbus 320. Neste caso vou voar o To The Top e isto é para o pessoal que seja português, não sabe muito bem inglês, isto porque há muito tutorial no Youtube e na internet, mas isto é para o pessoal que não sabe muito inglês. Então, eu vou dividir este vídeo em pelo menos duas partes, sendo que uma parte vai ser o planeamento de voo e outra é o voo em si, e a preparação da aeronave e depois o voo. Hoje vamos fazer o voo a Barcelona-Lisboa. E agora eu começo a falar sobre o meu plano de voo, que é essencial. Eu neste caso estou usando este site, heroifpl.eu, vocês criam uma conta gratuita e acende o site. Agora, deixe-me só explicar uma coisa, vocês devem estar a ver também esta hora aqui, UTC, 140 UTC e numa conta dos 8h40. Estou a pensar, estou a pensar, epá, isto vocês não tiveram muita aviação teoria agora que vão pensar, epá, mas pera, o relógio está errado, está mal atrasado. Não, a hora está certa, a hora deste lado está certo. Só que agora há uma coisa que é, a roda de aviação vai pela hora Zulu, hora UTC, Universal Timecode, ou seja, hora Universal. Esta hora é a hora do portal continental no inverno e a hora dos Açores no verão, ou seja, agora estamos no verão, é a hora dos Açores e a hora do portal continental menos um. E no inverno é a hora do portal continental e a hora do inverno dos Açores mais uma, mais uma hora. Portanto, isto aqui está certo, é a hora da aviação e todos os aviões, mesmo sejam com os Açores dos Estados Unidos ou sejam no Japão, todos os aviões têm a mesma hora. Todos os horários de aviação são só para esta hora do TC, todos os relógios estão para esta hora. Portanto, vocês podem se calhar olhar para um relógio numa torre controlada assim e achar que está atrasada, a hora está mal. Não, a hora está certa, só que resta por este horário, não é pela hora civil, é pela hora da aviação. Então, primeiro que tudo, aqui vou procurar primeiro os códigos dos aeroportos, vou aí de Barcelona, não por esta ordem, pela hora da inversa, que é a palavra. Ou seja, partida, aeroporto de Barcelona e... Ou seja, estou naquela... Então, mas peraí, mas é o aeroporto de Barcelona, não sei quantas letras, não sei o que está a ver com Barcelona, devia ser B, A, R, C... Agora eu vou explicar. A cada aeroporto tem um código IATA e um código ICAO. O código IATA, sendo que IATA se escreve assim, como estão a ver IATA code, são quase três letras. O código ICAO, como podem ver já aparece, são quase quatro letras. O aeroporto tem quatro letras, este é o quatro letras do aeroporto de Barcelona, que é o L, que é... O aeroporto é do sul, mas é o aeroporto é do sul, mas é o aeroporto é do sul, é este. Isto é que é algo que seja Espanha, Barcelona. Portugala, para poder a porta de Lisboa. E este é o PPT, que é também a Europa do Sul ocidental, não me lembro agora qual é a linha, mas é um desses. O P será Portela, não Portugal, desculpa, o primeiro P será Portugal. E o segundo P, o PT, suponho que seja Portela, que era o nome antigo do aeroporto. Não sei se vai mudar agora que o aeroporto mudou o nome para o aeroporto Humberto Delgado. E caso vocês não saibam, agora o aeroporto se chama-se o aeroporto Humberto Delgado. Que é a homenagem a ele que proporcionou a criação... Ele permitiu a criação da TAP, da companhia imperial, ligava o império português. E ele era conhecido como já sem medo, ele disputou as eleições até ao fim com o Salazar e foi assassinado, pronto. E a memória dele que o nome mudou, mas este aqui, este PT, este que é de Portela, que é o nome anterior do aeroporto. E agora vou procurar aqui, certos? Procurar. Eu tinha encontrado aqui previamente um bom, uma rota boa, que era... Penso que era esta. Exatamente, era esta. Ok, como podem ver, temos aqui um conjunto de coisas e vocês estão naquela. Epa, mas por que é esta porcaria toda? Eu tenho de meter isto tudo? Sim, vamos precisar disto tudo. Ou seja, temos aqui o tipo de aeronave, o Airbus 320, o nível de voo cruzeiro que é 39 mil pés. E temos aqui a distancia em milhas náuticas. Isto também vai ser importante, vamos precisar disto. Aqui a rota são SID, que é a partida, que em inglês diz Standard Instrument Departure. Ou seja, partida para instrumentos standard, normal. Depois temos uma airway, que é um grupo para definir pontos e vamos levar esta airway até este ponto, Nexus. Eu já vou explicar isto em mais detalhe. E temos aqui um mapa, este aqui são as contas meteorológicas. Parece que as contas meteorológicas melhoram o caminho de Lisboa. E temos os pontos para onde as coisas passam, por exemplo, os pontos todos. Temos os pontos todos. Neste caso estes 3 pontos são do airway, o Z596, vamos passar por aqui, vamos por ali e depois mudamos. Depois temos aqui um Step Climb, um Step Dicente. Hoje não vou usar os dois diretamente para este nível. Este Step Dicente poderá ser para mais tarde. O que eu vou fazer? Vou mandar copiar isto. E agora, vocês estão naquela história e o número de voo. Como é que tu fazes o seu número de voo? Isto, ok. Então é assim, eu já vim aqui a este site, FlightAware, procurar previamente. Vocês podem vir aqui. E ainda procura. Eu vou mostrar a procura na caixinha. Podem procurar aqui o número de voo especifico. Vou acompanhar aí depois o número de voo e o rastreio. Ou então podem procurar aqui. Neste caso LBL, que é o de Barcelona. LPPT, que é o de Lisboa. E vamos ver que temos um conjunto enorme de voos. Aliás, temos aqui imensos voos a TAP de lá para cá. E temos voos a Vivaling. Neste caso, como estão a ver, eu vou fazer este voo TAP 1.041. Que é este aqui. Que é com a erva 320. E vamos a ver. É praticamente semelhante a esta rota. É praticamente o mesmo que esta rota. E sim. Tem o Flea Trader ligado. Acho que tiver aqui um ponto ou outro. Deixa eu ver uma coisa. Estou aqui a ver que isto... Ok. Isto está a ser as minhas rotas. Ok. Eu vou usar a outra primeira que não... A rota lacina em zero. Ou seja. Ou seja. Aqui em vez isto vamos fazer uma cor para baixo. Mas pronto. Até porque isto aqui não aterrou na pista. Não vamos a aterrar. Isto aqui aterrou na outra pista. Portanto. Temos um ponto ou seja. Eu vou anotar. Isto é uma forma simples. Para que vocês tenham um site chamado simbrief. Bem. Não cabe-se. Tem simbrief. Eu tenho também. Estou com uma conta. Que vocês podem criar quando é nisto. E podem criar quando vou. Tem estas opções todas. Mas eu não vou usar porque isto aqui requer também. Eu não vou estar a usar isto. Quer dizer. Eu vou estar a usar isto. Eu vou estar a usar isto. Por agora vou fechar. Se vocês quererem. Também a minha conta gratuita está aqui. E usam isto tudo. Isto está a usar o plano de voo como se fosse. Tipo. Simula o plano de voo real de uma companhia aérea. Então vamos lá ver. Eu vou por hábito. Eu vou por aqui a coisa. Eu por hábito costumo resumir tudo. Barcelona. Barcelona, Lisboa. Airbus 320. Que é para saber bem o avião ou aeronave a usar. O número do voo vai ser o TAP 1041. Se não me engano. Sim. TAP 1041. E aqui a rota. A rota é esta. Aliás. Vamos fazer uma coisa. Ainda melhor. Que é. Se nós quisermos. Convém. Porque diretamente aqui. Tipo. Neste. Para dar problemas. Então normalmente vai aqui a Sky Vector. Pomos aqui. Eh. Não é isto. Pomos aqui isto. E aqui colamos a rota. Neste caso. Parece-me que está tudo bem. Devemos lá ver. Senha. Nexus. O que é isto? É. 1, 2, 3, 3, 5, 5, 5. Ok. Neste caso tudo bem. Normalmente como podem ver. Hum. Por acaso deixe-me ver uma coisa. Ah. Pois. Aqui. Ele vai para sul. Mas não vai tanto. Pronto. Ou seja. Aqui como podem ver. A rota está toda certa. Este é o voo. Portanto. Vou passar para. Vou passar para. Vou passar para. Vamos passar para o simulador. A distancia é... 543 milhas náuticas. O número de voo não é aqui. O número de voo vem para aqui. Também parece que estava a esquecer alguma coisa. Altitude do cruzeiro é 39 mil pesos, como já disse. 543 milhas náuticas. Eu costumo pôr isto mais tarde. Ok, está aqui o número de voo. Está aqui o planeamento de voo. E agora vou fazer uma coisa que é. Vem aqui. Aplicações. Acho que tem aqui neste. Ah, exatamente. Eu estou a usar o Airbus. O Airsoft Airbus 320. Portanto, vocês quiserem. Vem aqui Airsoft. O que instalei primeiro o Airbus 380. Deixe-me ver. Se não aparecer neste, está neste. Vamos abrir o Airbus X Fuel Planner. Ah, como podem ver. Ou seja, vocês estão a abrir a primeira vez. Abro assim no... Simple Mode. Eu vou abrir no Advanced. Ora, logo aqui. Vou selecionar Airbus 120. Ah... Este aqui, deixem-me ver. Este aqui eu não uso. Portanto... Porque isto é para o Estação de Gravidade. Eu não vou fazer isto. Aqui vou mudar para os códigos dos aeroportos. Dois vezes... 25 e 3.000 Nauticas. Também posso escrever. Também posso escolher se quiser. Ahhhhhhhmm... Aníbalo vou apanhado. E a 3.900. O tempo do EPU pode ser 10. O tempo do taxi pode ser... Vou meter 15 para não arriscar, vou meter 15. Posso fazer 20 minutos de ultimo, não vou fazer ultimo, portanto, anda boa. Isto já vamos ver, agora random, dá mais, pronto, dá bom assim, 145. 145 passageiros, 325 kills, isto aqui é tudo como verde. Ora agora, temos aqui 4 pesos, certo? Temos zero fuel weight, que é o peso sem combustível, o peso da aeronave, mais pessoas, mais bagagem e zero combustível a bordo. 17 toneladas. Temos o peso para taxi, 66 toneladas. Temos o peso, ou seja, é o peso que vamos começar a fazer taxi. Este é o peso previsto, que nós vamos ter auto escolar, ou seja, nós no taxi vamos gastar à volta de... Peraí, deixa-me fazer contas, eu estou muito a mal. Não é 1000 kg uma tonelada em menos. É quase 400 kg, vamos gastar 390 kg à volta disso. À volta de 390 kg. 390 kg. Ou seja, 390 kg para taxi. Este peso, é para nós estarmos na pista, para descolar. Este peso aqui, seria supostamente só perder... Não, não vamos perder, não vamos perder mais. Ou seja, este é o peso supostamente para atar, mas vamos perder mais de 4 toneladas. A menos que, pronto, a menos que realmente... Ok, isto aqui deu-me 9 toneladas e 89 kg. Para a combustível total, pode ser que apenas usemos mesmo 4 toneladas de... Peço desculpa. 4 toneladas de combustível durante a viagem. Este aqui vamos ver mais tarde, que isto é uma trilogia. Aliás, e aí vamos ver já a seguir. Portanto, pessoal, esta foi a primeira parte do planeamento de voo. A seguir vamos preparar... A seguir vamos abrir o simulador. E vamos... Eu vou usar o prepé 3D. E vamos preparar a nave para voo. Portanto, até já pessoal.